Que tal a gente Tentar sorrir e beijar seu rosto Abraçá-lo bem forte e dizer Que bom a gente ter você Que tal a gente tentar Contar-lhe uma piada Fazer do dia de uma festa Pra quem já cumpriu a jornada É hora de pedir desculpas Por isso ou por mais aquilo Mudar de vez prazo O cinza do asilo Dizer meu velho Eu nunca esqueci de você Eu sei que ele sorrindo Vai perdoar e chorar E ao receber um abraço Vai ficar cabulado Nós não devemos deixar Nunca mais um velho abandonado Nós não devemos deixar Nunca mais um velho abandonado Eu nunca esqueci de você Eu nunca esqueci de você É hora de pedir desculpas, por isso ou por mais aquilo, mudar de vez prazo, o cinza do asilo, dizer meu velho, eu nunca esqueci de você, eu sei que ele sorrindo, vai perdoar e chorar. E ao receber um abraço, vai ficar encabulado, nós não devemos deixar, nunca mais um velho abandonado. Nós não devemos deixar, nunca mais um velho abandonado. É hora de pedir desculpas, vai ficar encabulado, vai perdoar e chorar. É hora de pedir desculpas, vai ficar encabulado, vai perdoar e chorar.